Um projeto empreendedor lançado no Planalto Mirandês permitiu que 12 mulheres da região consolidassem a sua veia empresarial, desenvolvendo negócios próprios em diversos ramos de atividade, colocando em evidência a igualdade de género. Qual é o grande objetivo deste projeto? É de facto criar, potenciar a criação de 12 empresas promovidas por mulheres. Para tal, fizemos uma seleção de um universo de 51 mulheres, escolhemos 15 que frequentaram a formação e depois dessa formação houve um processo de triagem e dessas 15 selecionamos 12 que estão neste momento a beneficiar de ações de consultoria para, no fundo, assessorar todo o processo inerente à criação da empresa. Para além disso, todas as empresas vão ser promovidas numa rede, que é o Estaleiro de Negócios, que permite comunicar, portanto, com várias empresas e também divulgar o negócio. Os projetos surgem no âmbito de uma iniciativa da Associação Cultural e Desportiva de Atenora e teve o apoio do Estado e do Fundo Social Europeu. E, no fundo, este projeto, o Planalto Mirandês, veio permitir tirar da gaveta projetos que estas mulheres tinham já há muitos anos e que, por falta de apoio em termos de consultoria e por falta de apoio financeiro, nunca os puderam desenvolver. Na sequência da iniciativa, foram entrevistadas 51 mulheres da região, das quais foram selecionadas 12, com base no perfil motivacional e empreendedor e os resultados começam a ser visíveis. Foi um incentivo importantíssimo. Eu, efetivamente, já trabalhava nesta área, mas com muitas dificuldades, sempre com a ajuda familiar. E, hoje em dia, com este prémio, posso levar este ateliê para a frente. Por outro lado, há mulheres que apostaram em negócios que praticamente são exclusivos dos homens. A minha ideia era montar um negócio para mostrar aos homens que também as mulheres podem fazer o que elas fazem. E, com essa oportunidade que eu tive, pude montar esse negócio. E o dinheiro que me faltava foi o que me ajudou, então, a montar esse negócio. Projetos empresariais no feminino em evidência no Planalto Mirandês.